O que é isso? O que é isso? Eles voltaram pra lá? Eles voltaram pra lá? Não voltaram Era o que era Eles estão achando que vai Vai ganhar meu dinheiro, é? Vai ganhar meu dinheiro, é? É, agora na live não tá zoa não Não, vou Mandar o link aí Tá razoeira feia, tá ligado? Aí não sei como Como que o povo vai ver minha live De anti-RP Aí vai ver minha live De anti-RP e eu Com o microfone de jeito Aí, ó Mandei aí Eu vou ter que sair do MTA e voltar de novo Sai do microfone que não vai bugar Que eu mexer Dá o like ali logo E eu mesmo No meu próprio canal Pronto Ixi, eu tô logando velho Não é pra logar não Tem que apagar os mods Tem que apagar Tem que apagar Antes de eu logar, tá ligado? Senão O meu MTA buga Vou pegar aqui Apagar 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 a lixeira Apagar a lixeira Apagar a lixeira Apagar a lixeira Também Desvaziar a lixeira Pronto Pronto Agora eu posso Estar Conectando Ué, outra pessoa Deu like lá, ó Não, teve outra Aê Agora tá baixando o download Haha Eu vou Você tá lá no local Eu tô aqui na base Eu tô Já tá baixando o download aqui Só que aí eu tô com Ah, mas eu tô com dinheiro limpo Se você saquear, ah não, se eu morrer Se eu morrer, perde meu dinheiro limpo Tá na... na... Tá na mão não Tá na mão? Não Você perde o quê no fim? Ah não, meu dinheiro já eu lavei, tá ligado? Só que eu tô com ele na mão Aí os caras saqueassem e eu ia perder Não, não perde não, perde Calma... Na base... Tem mais de um carro? Tem Três carros Tem um carro lá Esqueci o nome do carro, velho Calma aí, já volto Voltei, já volto Então... Ele já tá lá? Já chegou lá? Um... É... Até parece uma cena de filme Todo mundo que chega é bicho Lamborghini Vou te fazer um convite Vem conhecer o Brasil, vida boa Às tua coisa toa Tirem você pega logo na boca Os caras acham que eu tô ligando só pra banca Os caras nem me denunciam também Porque eles sabem que os caras veem que eu não tô ligando só pra banca Eu vou criar uma BIND Me denuncio que mais tarde eu tô, que meia hora eu tô, sei lá Fazer uma BIND pra vacarar desses caras, você vai ver Duas vidas é pra poucos Volto curtamente Se quiser me conta só colar numa dinâmica Costurado fiz a noite viradinha Eu 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 fiz CRP vira anti Hoje eu tô pra fazer umas merdinha Ontem eu fiz tanta merda Não Cara, se for de cara que eu matei ontem Pode? Bingo Cadê você? Cadê você? Cadê você? É meio tipo do sul do índio Como assim? O cara do caminhão Eu tô aqui de frente com... Aeeeeee Deixa eu ver aqui Ih, cara, me saqueou ainda, cara Que foi tu falando? Ah, toma no cu, cara Eu vou denuncio a esses caras Ah, só... Ah, só... Ah, toma no cu Agora eu vou fazer merda, cara Agora você vai ver que eu vou fazer merda Já tava fazendo merda, cara Agora você vai ver Eu tô aqui na NerdV, viu? Ah, já perdi Já me vê... Já tem uma arma aí pra me vender? Tem uma mesmo? Deve ter que ficar na casa de experiência Eles te rogando Não sei, cara Eu acho Mas como que eles me saqueiam Se eu quittei antes deles... Eita Gente, não sei lá Você tá revendo fuga, né? Ahn? Não Tava na... Tava lá na porta, lá Puta Que coisa Que coisa Não, é só... É só denunciar Só a parte que ele... Só a parte que ele manda a bing Porque ali o posto de gás Eu não acho que ele foi ali onde eu tava, não é? Não Só dentro Só dentro Do lado assim, não é não? Eu tô em cima da calçada Eu acho que era Eu tô em cima da calçada 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 Não, não é só em cima da calçada Eu tô em cima da calçada Eu não sei, não é? Nossa, vou ter que baixar os mods tudo de novo, tudo de novo, nossa, agora eu não tenho nem dinheiro pra mandar uma binde de live on, tanto que eu tô pobre, é, filha da puta eles vai, eu vou lembrar, eu vou lembrar, calma aí, eu vou até olhar aqui, você tá falando que eu tenho um real no banco, cara, um real, cara, eu tenho um real, um real, ah, mas esses cara vai me pagar, cara, eu vou pegar o ID deles aqui, calma aí, eu vou pegar o ID deles aqui, eu vou, eu vou lembrar qual que é o ID deles, ah, vou fazer logo, eu vou na captura desses cara, cara, você não tá botando, eu sou vingativo, olha a mensagem, o ID de um é 354703, aí, aí, ah, você não sabe o tanto, eu, 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 ainda vou fazer a minha merda, ainda vou fazer a merda com eles, de novo, ó, o ID de um é 354793, o outro é 365912, isso, ah, ah, moleque, se eu não vou vingar, vou matar e vou esperar pra me matar de novo ainda, vou matar duas vezes, ah, o que que você fez? cê, cê tá onde, cê tá onde? aonde, que local? espera no posto aí, cê tem arma aí? eu vou descolar não, meu carro não tá meu carro não tá na garagem, guardado ele tá, tem que recuperar calma aí, eu tô indo aí no posto aí, cê me, cê tem como cê me enviar uma arma? tem o mesmo? então, vou descolar um dinheiro ali só que é dinheiro sujo, véi eu vou matar dois caras na HP e roubar uma lojinha, tá bom né, mas aqui ó é dinheiro na apto cadê você? tá ali com mais cheguei 1, 3, 2 copia 1, 2, 3, 2, 3, 2 cheguei 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3 que te é, tá bom a unit 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 2, 1 Essa loja do Poço que tem como roubar né? Tem né? Tem? Tem não? Ah não, tem não. Eu sei que aqui tinha uma loja No mesmo lugar Só que o carro morta aí Bicicleta Hum É o que? Que aonde? Me envi uma arma aí Tem mais de um aí? Ah é moleque agora Um Dois Calma aí Calma aí, eu vou ali fazer uma ação ali Assim? Eu vou fazer uma ação ali Calma aí, espera aí Só que eu vou ter que ir lá lavar o dinheiro, cara Vai na... Vai na HP de bike Vai na onde pega a bicicleta aí, cara É, pega a bike Como é que pega a bicicleta ali no R? No R Pega uma PEC Nossa, vai voltar pra base Eu vou conseguir um dinheiro ali pra me roubar um carro Nossa Os caras parece que saiu lá do hospital, cara Eu vi dois caras passando de bicicleta Não, os dois tá aqui M4 Olha, salto Não Corre, 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 corre Pronto Já roubei dois Hã? Meu Deus GG, viu? Deixa eu ver quanto que deu Só 40k? Deu sujo Agora eu passo nessa lojinha aqui Ixi, eu tenho que levar minha bicicleta lá pra dentro da loja Que qualquer coisa chegar a polícia Eu já saio dando pulga de bicicleta Deixa eu preparar ela aqui Deixa eu preparar a minha bicicleta 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 Ah, já foi roubada cara Olha o caminhoneiro Ah, o caminhão tá trancado, cara Eu vou lá lavar esse dinheiro lá Vê se você vai lá na lavar Me busca lá, vê se tá aí na base Eu tô indo lá pra lavagem Eu vou chegar primeiro que eu sei lá Porque aqui o pai é peronho de bike Aí que eu saí correndo Eu já fui lá lavar o dinheiro Hoje eu roubei uma lojinha ali pra lavar Aí os policiais me pegam saindo de lá de a pé Aí eu saí correndo, matei um Aí depois corri de novo, matei o outro Aí ficou os dois lá no deserto, mofando Fica mofando, pessoal Quem mandou vocês querem ir longe me buscar A resolução da live, vê se tá boa, tá boa? Tá, não tá? Mas não sei não, parece que tá meio embaçado o cara, tô olhando aqui O cara de moto passou tão rápido que não ia matar ele Olha o outro cara de carro Vou matar alguém lá na lavar Já tô na lavar Eita, vai que eu caio Vai lá, caminhoneiro, vai lá lavar dinheiro Vai, caminhoneiro Tô chegando Eu sei que você tá cheio da grana Vai, caminhoneiro, vai Vai, caminhoneiro, vai Encosta aí, caminhoneiro Encosta o caminhão Pô, o caminhão dele não foi lavadinho, não Deixa eu ver 40 mil 40 4, 4 5 Confirmei Lavei Ué, só deu 30 mil Agora dá pra mandar minha binde, ó Live on Vem com fumaça anti-RP Ô, caminhão, você tentou me atropelar Não foi isso que eu vi, não, né Ô, você teve sorte, bichão Tentou me atropelar Não me atropelou, mas tentou Ele teve sorte que ele, ele foi liger, tava de carro, tava de bicicleta Vou depositar um pouco desse dinheiro, né Que eu não sou palhaço Tá alguma garagem por aqui? Não tem, cara Onde que você tá? Tô no caixinho da lavagem Ah, você tá meio alto Hum? Você tá meio alto É... Tá onde? Eu tô indo, eu levou o tiro Eu já lavei, já tô... Eu já tô voltando ali, roubar uma loja Eu já lavei, já guardei É, porque aí no deserto, né O dobro que lavava dinheiro é só hora, né Aham Ah, o que você quer ir lá no... Não tô doido lá em bosta Não Tô indo aí, é algum futebol que a gente... Eu já tô indo na lojinha ali, cara É, uai Será que eu vou... Eu vou... Eu vou tá perto de uma lojinha Perto de uma lojinha Com... Com uma arma Perto da lavagem E não vou roubar uma lojinha? Ai, ai, ai Eu vou roubar a lojinha Ó, eu tô perto de uma lojinha Perto da lavagem E perto do caixinha E com um fuzil Tudo que eu preciso E longe das polícias Oxe, uma mecânica ali Ah, não, vou matar não Vai que... Mecânica é meio Vou perguntar se ele tá gravando Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Grava, tá me mamando Ou... Não é possível que esse... Ahn? É... Out Eu acho que alguém já roubar essa lojinha Viu que eu vi três negros aqui, cara Vindo da direção da lojinha Se tiver roubado Eu vou ficar puto, cara Eu vou vir na lojinha à toa Ah, eu tenho que entrar com a bicicleta lá dentro da lojinha Guardar minha bicicleta aqui Estacionar ela aqui Minha mão na aleta CDAzão CDA Opa, vou botar minha bicicleta pra lá de fora Que eu já sei o que eu vou fazer Bota ela aqui perto do vidro aqui Bota ela perto do vidro aqui Bota ela perto do vidro Cadê os caras que tá descendo aqui Cadê? 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 Corre, corre, corre Eu vou atrás dele Ele tá indo lavar dinheiro Eu vou lá na lavagem Eu vou pegar ele Quem mandou ele roubar minha lojinha? Roubou minha lojinha Eu vou roubar dele Ah não, eu acho que eu vou botar na lavagem não Já trabalha demais Vou botar pra lá Vou na outra lojinha ali Que dá mais louco Eu de bicicleta eu rodo tudo, cara Eu já tô perto da cidade Já tô indo na outra lojinha ali Já fui de uma, já vou de outra Eu de bicicleta eu rodo tudo Rapidinho, cara Só que eu sou ando voado também Ó, já cheguei na outra lojinha Só falta ter um negro aqui roubando Tem um cara aqui dentro Ah, ele tá guardando dinheiro Ei, irmão, ei, irmão Nossa, bugou Clavou tudo, velho Clavou tudo, velho O astral deve ter colocado na minha lojinha Ah, você tentou roubar minha bike, né? Matou o cara aqui? Matei, tentou roubar minha bike Eu vou saquear Eu vou saquear Tinha nenhum real Tinha nenhum real Fob Fob inútil Ele tinha depositado tudo no... Oxi! Ah não, pensei que eu tinha ganhado dinheiro dele Deixa eu ver aqui Não tem nenhuma lojinha, cara Ah, vou embora pra cidade Buscar um carro Tô com 25 mil certinho Pra não pegar meu carro Onde tem uma... Opa, ó um cara dormindo aqui Tá um peladinho Ah, o filho da puta deslogou Puta aí em que lojinha? Ahn? Eu não tô lojinha não Tô indo naquela... Eu tô indo pra cidade aqui já Apete uma beia, apete uma feia Tá ligado Tá ligado Tô perto do presídio Tava Também né, que eu já tô chegando é... Quanto cê... É mais fácil cê encontrar um lá... Quase que eu caio... Na água... Ah, eu tô quente... Vamo, vamo, vamo... Subir numa montanha aqui... Uhul... Paulinho game... De bicicleta... Hahahaha... Fumaça é game... Hahahaha... O mecânico do mundo... Tá um ventinho desse... Ihuuu... Ó o mecânico... Cara de égua... Eu tô fazendo uma micro ação aqui... De... De bicicleta... Uai cara... Eu tô indo aqui buscar um carro agora cara... Ixi... Esse daqui é muito baixo... Acho que ele... Tá gravando... Uhul... Vou... Uhul... Uba... Outro talentinho... Tentou me dar mo... Eu matei... É... É... Tentou me... Ah tá... Então CRIPA VOCÊ ME MAMANDO PORRA Tô ligando pra porra de banho, cara Vai se fuder, seu moleque Ah, tá CRIPADO, tá CRIPADO, fumaça Sabe, eu vou ali conversar com ele ali Cruzar o braço lá do lado dele Ai, tá gravando Então grava você me mamando, vai porra Você possui 10 multa Vai se fuder Como que eu consegui essas 10 multa? Agora eu vou conseguir 20 Só de raiva É, hoje Hoje eu tô contrariado, cara O cara... Não, nem de ontem, nem de hoje Não, tô estressado porque o povo tá fazendo merda, cara Comigo Chosen 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 Chosen, vou dar o chosen na cabeça de alguém aqui agora Só vou buscar uma viatura ali Eu tô chegando Hamburguino, viu? Olha o de lamburguino chegando aí, ó Aí, ó Cheguei Hamburguino amarelo Passa esse carro pra cá Quem é? Eu só gastei meu dinheiro à toa, tá ligado? Eu apertei pra recuperar o carro Recuperei o carro, mas Tinha multa E agora o que que eu posso? Pô, tá na lavagem pra lá Então bota a mão na caceta aí, vai rápido Calma aqui seu vale, refeições Do pão Que você comprou Deixa, deixa Deixa eu pegar um, cara Não, eu não Eu gosto de atirar, cara Eu gosto de atirar Nossa, eu tenho que passar os mods, véi Deixa eu ver aqui Ah, cara Peraí, esses dois devem ter que ter vindo aqui Ah, não Oh, buguei, cara Oh, paraí, paraí, paraí Eu buguei, cara Eu buguei Não sei, eu dei barra moda aqui, o jogo bugou Travou essa porra É, só esperando É porque ele deram pelo último Foi? Abra essa porra Eu vou ter que quitar, porra Se eu ficar dentro do carro aqui Eu vou bugar Vocês estão andando, tá ligado? Já reiniciei Agora eu vou ter que apagar os mods tudo de novo Bora lá, comprar energia Que laboral Ah, deixa eu depender Ah, deixa eu depender Não sei Eu ando com 4 mil para abastecir Eu gosto da fuga de bike Fazer loja Ih, cara Tem uma hora aí, também Tá bom, eu segui Fazendo a perna Fazendo a perna Na moto de irmão O que é isso, o meu? O que é isso? O que é isso, o que é isso? O que é isso, o que é isso? O que é isso, o que é isso? Eu vou baixar o mod Baixar mod Baixar mod Baixar mod Baixar mod É, mano, eu comprando dois campos, não. Vocês estão no Z ali embaixo? Não, não acho que é o quê? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O que é essa bota? Ah, o carrasco. É bugado, porque quando outra pessoa entra no carro, eu não me confio. É verdade. Eu acho que eu vou ser preso. Eu acho que eu sou da hora. Não, não, não. Não, não. Não, não. Nem gasolina eu tenho, eu peguei só pra zoar. Nem gasolina eu tenho, por isso que eu tô saindo de a pé. Quem, eu? Calma aí. Não, não. Não, não. Eu acho que é pra fazer. Eu acho que é pra fazer. Muito legal. Eu acho que é para mim. Eu acho que eu faço para... Eu acho que é para ti. Tenho, tem, eu acho que é para mim. tem 5.000 aqui se não tiver o descolo não é ser o carro próprio do da fac vou na base pegar um carro que vou fazer um negocio ali vamos no grau não, o que manda é o P1 cara ó, ó você vê? esse carro tá muito cheio cara eu vou ali descolar um dinheiro cara é que se eu roubar com esse monte de gente eu não vou ganhar dinheiro oi 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 você fez a skin tá a skin lá cara que os cara mandou botar o desenho lá da elite eu tenho que entrar lá pra tirar foto e mandar pra vocês ou então e mandar a skin e mandar a skin daqui a pouco eu vou entrar lá que agora eu tô aqui no BBB aí eu vou eu acho que é a skin você quer que eu manda a skin é daqui que eu tenho calma aí eu vou encostar em um canto aqui vou descer essa escada pronto desligo o motor que eu tô sem gasolina e cheio de dinheiro isso eu tô fechando o jogo pra que cara é só eu vim aqui na outra tela ui meu pai deixa eu ver eu vou ter que abrir o FireZilla Cadê? FireZilla eu não sei pode saber o FireZilla Oxe cadê o FireZilla cara aplicativos documentos web tudo ah não Moço? Meu Deus, quem tá... quem tá batendo em mim? Ah não, os caras estão me assaltando, cara! Ahn? Calma, calma, eu vou chamar os caras ali no... lá no galpão. Não tem nada não. Chamei os gris aqui no galpão, viu? Ah, eu fui finalizado. Não precisa vingar o galpão não viu? Eu já fui finalizado. Ele me matou e finalizou. Ele te matou? Isso aqui, oh. Tô indo, vou voltar. Vou voltar, vou matar todo mundo. Eu quero que você foda. Eu não tenho nem dinheiro pra mandar live on. Ele já saiu, né? Na hora que eu voltei. Eu ia matar todo mundo. Eu tô precisando de dinheiro, cara. Eu não tenho nem dinheiro pra mandar live on. Eu não tenho nem dinheiro pra mandar. Vai que vai na aventura matar um VIP que tá lá amalfando lá. Eu não acho que ninguém podePo. Está a pena. Eu não tenho nem dinheiro pra lá. Vai que nem dinheiro pra ir. Você vai te ajudar em baixo. Eu não estou pra lá. Eu não tenho dinheiro pra ir para mim. Eu não tenho dinheiro pra ir. Olha que policia está aí A police está aqui A gente vai fazer isso A gente vai ficar ali Eu não estou aqui Eu estou aqui Eu vou sair Aqui tem que eu não estou aqui Porque eu vou sair Eu não estou aqui Você não está me! É isso aí Eu não estou aqui E aí Ué, essa música tá tocando aonde? Eu tô gostando não, a música que é... É na cala ou é no... Ué, retorno? E aí 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 Eu acho que ele já ganhou não. Eu quero o seu dinheiro, meu pai. Eu quero o seu dinheiro, meu brother. É o fumaça, né, pô? Eu sei, pô, eu que tô coletando. Mas é... Por que uma milícia acontece? Ó, ó, você, ó. Nós quer seu dinheiro, vagabundo. Quer seu dinheiro, mano. Vem cá, filha da puta. Agora eu vou te pegar. Não pode por quê, cara? É PM, cara. Você roubou ele? Roubei, roubei, roubei. Bora lá, 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 bate. 81K. R.D.M, R.D.M não. Ele trocou... Ele atirou também? tem que avisar ele lá pra aprender a regra tem que avisar ele que é metagame essa aqui acabou de roubar ela mas acho que já deu tempo eu vim daqui agora eu vou lá lavar o dinheiro moça a última vez que eu deixei desse jeito ai não deu muito bom não deixa eu lavar aqui que eu to deixa só pra me mandar umas duas bindi aqui cara aqui ó to com eu só preciso de uns 10 mil aqui cara aqui quem vai pegar o dinheiro ó aqui deu 62k cara eu vou mandar uns 40k pra vocês tá bom eu vou ficar com 20k pra me mandar umas 20k aqui depois eu mando mais uns trocados que eu vou roubar mais umas duas rodinhas ali nossa eu entrei errado qual piques qual piques qual piques qual piques tem que pagar tem que pagar tem que pagar eu vou mandar um dinheiro ai pro soneco você não possuiu você não possuiu o valor da quantia o ar o 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 tem que ir na loja de comida velho to com sono antes que eu morro o 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 jeito que cê é ruim na eleição, cê é ruim no tiro cara, eu já falei, não tenta Bolsonaro, não tenta que cê não ganha, cê não ganha Bolsonaro, é muito ruim Bolsonaro, o Bolsonaro morreu pra mim, já vai tá, o cara manda um pinto de assalto pra mim com um fuzil na mão, ele fala que eu já vou, o Bolsonaro, fala que eu já vou, uai, se cê quiser me cantar de, cantar de, cantar de, ah, nem eu tô correndo falar essa porra, cê não presta pra nada, cê não presta pra trocar tiro, não presta pra prefeito, ele vai prestar pra que cara, nem pra denunciar que o cara não presta, ainda mais pra fazer um rpzinho no joguinho online, o Bolsonaro tenta roubar até no MTA cara, cê já viu, ai ai viu, eu vi bota mesmo, o Bolsonaro tentando me assaltar, eu nunca vi, o Bolsonaro entrou na faixa rosa, eu que não, se eu vêsse o Bolsonaro aqui na mesa, eu ia matar ele todo dia, não gosto de Bolsonaro, Bolsonaro, o que aconteceu mano? eu vou lá dar um salto pro Bolsonaro, oi, deixa eu te perguntar, pode assaltar a pessoa de um salto pro Bolsonaro, eu vou lá dar uma conversa com o Bolsonaro, ai me deu 12 mil, ah não, o Bolsonaro já saiu dali, o Bolsonaro não tá lá mais não ele não vai dar um salto pro pão, ele ainda� teve o quê? ele era ele era de Deus Olha o que que eu mandei no tweet, o prefeito quer roubar até no joguinho, no jogo online. Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7, as cachorras me amam, os pedaços derretem, hoje eu sou ladrão, 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 eu acho que aquele funcionário estava fazendo metagame viu, que tinha 5 pessoas visualizando aqui, aí caiu um, na hora que eu matei, é, eu também vou parar de fazer RP, eu fui preso aqui, moço, hoje todo mundo está escutando aquela moto, que hoje eu sou ladrão, eu passei por uns 4 carros ali, tá naquela moto, hoje eu sou ladrão, ativo 5x7, cachorra me amam, os playboys derretem, roubei lojinha, baep tá fraca, bave, bave, enquanto policial que eu vou matava, não du говоря isso, acabe, acho 코ça me amam. E aí senhora? Com certeza que eu não tá sozinho. Só a mina, só. Tá aí do... 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 do coisa aqui. Tá porra, eu não matei nenhum, velho. Ele tava agachado, eu pensei que tinha matado. Boa. É isso, ó. Mas eu só fui. Não chega ninguém, cara, pra me salvar. Vou tá até gemando aqui. GG Corp já, GG Corp. GG Corp, shot. Eu tô gravando tudo aqui que você nunca chamou cria. Aí ele chamou, ele chamou, ele chamou. Agora chegou. Um minuto sem trocação é GG, chefe. Cadê os cria? Um minuto sem trocação é GG, querido. Ah, cara, então. Já acabou a ação, né? O Salmo já salvou, né? Então, mas já tava um minuto sem trocação já. Então. Você que sabe. GG Corp, tá ligado? Não é pelo errado, é pelo certo. Tá com a RG aí, chefe. Tá com a RG aí, chefe. Tá com a RG aí ou não? Beleza, como eu tô me respondendo aí, vou tá revistando aqui. Tá sendo encaminhada aí. Tentativa decide o dinheiro ilegal do mandato de prisão. Esse recusou é apresentar a RG. A RG aí, quebra? A RG aí, quebra? A RG mais não, cidadão. A RG mais não. Se eu apresentar até a RG, então eu tenho o direito de colocar. Ok? Eu perguntei se tava com a RG em mãos e não respondeu. Tchau. 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 E aí E aí Eu vou te revistar ó Eu vou te revistar ó Visão ó Aí ó Tô te revistando aí ó Tô bugado aqui mano Eu não consigo digitar Não consigo empurrar nada É só pedir pra ele vir aqui pra atualizar Pra tirar eu aqui do bug Mas tu é da polícia e foi preso Oi feira É uma fac né É uma fac né Obrigado Eu chamei aqui Um salve aí pessoal Mas vou tá Fechando a transmissão aqui Cerrou aí E 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 aí